As fiscalizações foram reforçadas nas principais saídas da capital. 5 mil carros devem deixar a cidade durante o feriado de Páscoa. No porto da Seasa, a movimentação tranquila na manhã de hoje até surpreendeu quem passa por aqui todos os dias. Por enquanto tá normal, a gente não sabe daqui pro final da tarde como é que vai ficar, né? É que na terça-feira, a Marinha apreendeu várias balsas por causa de irregularidades. Mas as embarcações já voltaram a fazer o transporte de passageiros normalmente. Chega a época de feriado aí, não sei o que tem acontecido aí, a capitania chega, prende as balsas, fica complicado pra gente, o usuário que usa as balsas aqui, ó. Já na rodoviária, a movimentação era grande. Desde segunda-feira, a Agência Reguladora de Serviços Públicos intensificou as fiscalizações por aqui e nas principais saídas de Manaus, como na Ponte Rio Negro, na M010 e na BR-174. A gente começa a fazer a fiscalização às 6 horas da manhã e vai às 23 horas, né? E nós estamos com 50 fiscais distribuídos. Os agentes da Arsan vão fazer abordagens em todos os tipos de veículos. Eles devem verificar o documento, a superlotação, as condições dos pneus, além, é claro, do uso do cinto de segurança, obrigatório para todos os passageiros. Eu acho bom, né, camarada? Porque tem muita gente que não quer pôr o cinto e, apesar de acontecer um acidente, você está seguro, né? A polícia militar e o DETRAN também vão reforçar as fiscalizações. Cerca de 5 mil carros vão deixar a capital no feriado. E para evitar aquele contratempo durante a viagem, é preciso estar com o carro regularizado e a documentação em dia. Para evitar acidentes, os fiéis católicos e também sacerdotes participaram hoje da Missa dos Santos Olhos na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Os sacerdotes renovaram os votos e os fiéis reafirmaram a fé. É na quinta-feira santa, todos os anos, que a Igreja Matriz recebe de uma só vez sacerdotes de todas as regiões pastorais da Arquidiocese de Manaus. Nas catedrais do mundo inteiro, na quinta-feira santa, pela manhã, nós nos reunimos, os bispos, os padres, para reafirmar a nossa pertença à Igreja e a nossa consagração. A tradicional Missa dos Santos Olhos reuniu, além dos sacerdotes, missionários de congregações e fiéis da capital e do interior. Nós, como os católicos, temos que participar fielmente em todos os momentos da Igreja. Para muita gente, é um momento também de reafirmar o batismo. A confirmação do batismo, onde esses olhos serão distribuídos para todos os eventos, a crisma, batismo e outras situações. Os três olhos, abençoados hoje, vão ser usados durante todo o ano nas celebrações de sacramentos, nas comunidades, paróquias e igrejas da Arquidiocese de Manaus. A benção dos olhos foi feita pelo arcebispo de Manaus. A programação da Semana Santa continua com a Santa Ceia. Amanhã, a Igreja revive a paixão e morte de Cristo. Sexta-feira, é um dia de silêncio, respeitoso pela morte de Jesus. Via saca. Via saca é o caminho da humanidade, é o caminho da paixão de cada um de nós. No calendário católico, hoje é o dia em que se institui a Eucaristia. E olha, para a maioria das pessoas, na Páscoa tem que ter chocolate. Quem tem alergia à lactose ou glúten, mesmo quer manter a dieta, não fica de fora não. Pode se deliciar com os ovos fit. Confira na reportagem. Um doce gostoso e, na maioria das vezes, calórico, cheio de conservantes e açúcar. Esse é o ovo de Páscoa. Quem leva a sério a dieta por questões de saúde, por exemplo, sente dificuldades de saborear o chocolate. Pensando nisso, o mercado se adaptou. Esta fábrica é especialista em recheio de frutas da Amazônia. E agora, também tem a opção zero açúcar. O produto tem sido muito procurado. Aumentamos nossa produção. Quem não pode comer chocolate, temos a linha zero açúcar e chocolate 70% cacau. E aqui tem de tudo. Castanha com cupuaçu, chocolate com açaí, com pimenta e ainda os famosos ovos de colher. Difícil não relacionar a Páscoa aos doces, né? A questão é como diminuir a culpa na hora de comer o famoso vilão das dietas, o chocolate. São tantas guloseimas nessa época do ano que a tentação é grande para quem não quer fugir da dieta. A Carla Reis oferece um serviço diferenciado. É o ovo de colher fit. Eles não levam conservantes, refinados e nem lactose. Hum, além de saboroso, é nutritivo, rico em proteína. Feito com whey protein. Suplemento alimentar para quem faz atividade física intensa. A ideia surgiu exatamente de uma necessidade da família da Carla. A gente estava em busca de comer algo saudável, um docinho do bem e a gente percebeu que tinha muita dificuldade para encontrar isso em Manaus, né? E aí eu me aprofundei no assunto, fui atrás, busquei e consegui e foi onde surgiu o bolo fit Carla Reis. E aí eu tive essa novidade para a Páscoa e lancei os ovos em proteína com opção de 400 gramas e 250 gramas para atender essa galera aí que quer seguir um estilo de vida mais saudável. O marido dela, o Jader, é atleta. Ele conta que tinha dificuldades em encontrar ovos de Páscoa fit. Ao mesmo tempo tu tem um produto que é bonito, com cara de gostoso e gordo, né? Mas você está comendo ali mais saúde, né? Você está levando ali mais saúde também para os seus amigos, até para dar um presente, né? Para uma namorada, para um namorado ali, para um pai, para uma mãe, dar um produto mais saudável e com essa cara de gordo. Eles são fabricados a partir de encomendas. Os tamanhos são de 250 a 400 gramas. Os preços são mais caros do que os ovos de Páscoa tradicionais e variam de 60 a 100 reais. Com tanta variedade disponível no mercado hoje, não é preciso se preocupar com a balança. Dá para se deliciar sem medo de prejudicar a saúde. Coisa boa, né? A gente volta a falar da Semana Santa, porque nesse momento é realizada a tradicional Missa do Lava Pés, que celebra a última ceia de Jesus Cristo na quinta-feira santa. Vamos à Igreja da Matriz, no centro de Manaus, falar ao vivo com o repórter Márcio Azevedo, que é quem acompanha a celebração. Muito boa noite, Márcio. Mariana, boa noite. Olha, nesse momento o arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, acabou de fazer aquele gesto de lavar os pés. A gente não consegue ter uma imagem muito nítida, porque essa história de imprensa aqui da catedral limitou o local onde nós podemos ir. Mas ali, Dom Sérgio está fazendo aquele mesmo gesto que Jesus Cristo fez durante a última ceia, isso há mais de dois mil anos. E é isso que representa essa missa em que nós estamos hoje. Começou há pouco mais de alguns minutos, às seis horas da tarde. Essa missa é onde os fiéis relembram a última ceia, os gestos que Jesus Cristo fez antes de ser entregue por Judas Iscariotes. E como você pode ver, olha, a catedral metropolitana de Manaus completamente lotada. Os fiéis começaram a chegar muito cedo. Agora, o Dom Sérgio, antes de começar a celebração, conversou conosco e ele falou algo que é muito legal, inclusive de falar novamente que esse é um período em que os fiéis e todo mundo devem fazer um jejum. Mas não um jejum apenas de comida, e sim, como ele destacou, nesse período fazer um jejum, inclusive do WhatsApp. É isso mesmo, Dom Sérgio disse que os fiéis deveriam fazer um jejum de WhatsApp e ficar concentrado mais em oração, porque esse é um período realmente muito importante para a fé católica. Lembrando a todos que amanhã as celebrações continuam. Logo cedo, às nove horas, aqui da catedral, sai uma procissão até a Praça 14, ao Santuário de Fátima. E lá também amanhã, às quinze horas, às três horas da tarde, vai ser feita uma celebração da Paixão de Cristo. Durante o sábado também, às dezenove horas, só que aqui na catedral, vai haver a Vigília Pascal. E no domingo, encerrando as comemorações da Páscoa, três celebrações aqui na catedral e em outras igrejas espalhadas pela cidade. Aqui na catedral, às sete e trinta, às dez horas da manhã, e a última, às seis horas da tarde. Eu volto com você, Mariana. Muito obrigada, Márcio Azevedo. Ao vivo da Igreja da Matriz é, de fato, um momento de reflexão. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. A gente volta a se ver amanhã, na sexta-feira, sem papelar. A gente volta a se ver amanhã, na sexta-feira.